Música Encustado sem perigo Ao balcão da taberna Que não se apunte a cor E estava que escolhida O bebam do pintor A lápis de senhor Que trate o fiel Uma mulher perdida O bebam do pintor A lápis de senhor Que trate o fiel Uma mulher perdida E pude que a mulher Por entre o virgulício Os ovos tritando E o bebam do seu Ai desejo E o bebam do pintor 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 O tempo alcançou e então lhe desenhava o rosto proficante E num sujo papel as versões da vacante E era o pintor a lápis de zinho E tu com o perfil e pelo macho escreveu Numa gigauleta o seu modesto nome Que um hélio esparrapado, o rosto cheio de fome Com voz das cantioca a desgraçado brilho Que um hélio esparrapado, o rosto cheio de fome Com voz das cantioca a desgraçado brilho Este louca de dores Que era o jovem correu Beijando-lhe muito rosto e abraçou de seguida Era a mãe do pintor e a turba convida Faz-me até o tempo alto, original e estranho Enquanto o pobre artista me assenhou o desenho Tudo trato de ele, uma mulher poder Caralho Cara Para melhor!